oi gente aqui é o pedro visualma e hoje gente a gente vai gravar um vídeo de brawl start essa aqui é a composição que no caso provavelmente vocês vão conseguir fazer porque tem o maior plano de raridade é o lu mas o lu nem precisa tá no nível alto só precisando um beijo raridade é muito baixa e também não consegue com 10 troféus acho que consegue na primeira partida que você ganha é bichar que agora é combate primeiro moto que você tem então gente aqui a anita tem que tá com um urso amigo e pele protetora a jessy precisa ter aquele acessório que faz o metralhadora da torreta dela e também ter e também o lu precisa só se livrar o beijo mas se você tiver hipotermia um xarope grudento vai ajudar mas de resto precisa de uma máquina de sorvete mesmo é e gente eu vou dar só um pequeno aviso esse vídeo é para ter saído um pouquinho mais cedo mas houve um problema técnico com que atrasou esse vídeo com que atrasou esse vídeo mas isso foi um problema insinuário áudio do vídeo que tinha ficado com o som muito alto então por isso que eu testei o jogo sem sol nesse vídeo vídeo gente aí a jessy pode estar com poder este eletrizante ou quente curar a torreta eu eu prefiro mais o eletrizante porque aí a torreta consegue atingir tanto o robô chafão quanto os robôs secundários e lembrando a guita e o e o urso dela até até o urso tem que aparecer o mais cedo possível porque quanto mais cedo melhor mais vídeos como esses como esse deixe o seu like aqui e a esse show no canal e ative o sininho amanhã chega novo vídeo e agora esse é essa composição serve até o insano ou seja perfeito para se fazer aqui a missão eu sou de seis fichas na casa dificuldade superada do robô chafão você conseguiu uma caixa grande se você ter não passe olha só vai até o insano do insano dois para frente é melhor você pegar edgar com beli aí gente também e eu e eu vou vai ter uma também deu bem legal esse vídeo as pessoas devem ter visto então foi feita pelo joão ou ele ele vai botar em botão também deu bem maneira esse vídeo e e no caso gente gente a dita tá é bem fácil é só destacar o urso em cima do robô e ativar o acessório é praticamente isso aí você gruda no robô e consegue vários cubos e tal observação o robô conseguiu um novo novo efeito o ataque que que faz o ataque ficar desse jeito antes ele só socava mas agora é só com efeito acho que jogando os mais antigos só vai ter percebido mas os mais novos jogadores talvez não tenham tipo se você fosse jogar dessa atualização acho que com certeza você não vai perceber mas se você ver um vídeo antigo de estratégias você vai perceber isso isso é por causa da nova atualização do otis que vai ser o vídeo de amanhã então fiquem ligados deixe o like ativem o sininho para receber as notificações enquanto chegar esse novo vídeo a atualização vai ser bem profundo enquanto eu digo bem profundo deve ser até debaixo d'água olha só gente dá para ver que o lu e a jesse tinha um sabe bia ser derrotados mesmo assim ainda deu para ficar colado no robô de nita ou seja antes de você ter a lista com o urso amigo você vai conseguir mas gente usem joguem muita liga de clubes joguem o máximo a liga tá o jogo as missões do clube nem precisam tão mas mas tipo aí surgiu vocês jogarem que no caso assim vocês vão conseguir entre o clube só para mesmo não para por causa do chat sabe para conversar não 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 hoje os clubes estão servindo para maximizar os brauners porque tá dando tanto tanto expor os poderes da loja é graças a liga de clubes então gente joguem a liga de clubes se gostaram deixa o like ativem o sininho e até o próximo vídeo tchau